Essa é a sua rádio, Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes. Sejam bem-vindos à nossa casa. Por gentileza, peço que desliguem seus celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org.br Nos próximos eventos, que são o Clube de Leitura, no dia 5 de dezembro, às 17h, onde discutiremos o livro Galienos Augustus, psicografado pelo Mário Mazzei. No dia 10 e 13 de dezembro, teremos um bazar de Natal com brechó e artesanato. Também temos uma rifa acontecendo em prol dos enxovais de bebês e maiores informações na secretaria. Entraremos em recesso a partir do dia 21 de dezembro e retornaremos no dia 3 de janeiro. Os cursos e a evangelização retornarão na primeira semana de fevereiro. Estamos também fazendo uma campanha em prol da nossa Santa Casa. Eles estão precisando de muita coisa, mas no momento eles precisam mais de fralda geriátrica, bolachas, água e sal, leite, álcool 70%, sabonete líquido, papel toalha. Deixaremos uma caixa aqui fora e quem puder nos ajudar, por favor. Fique à vontade. Contamos com a ajuda de vocês. Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. A biblioteca e a livraria ficam à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o livro O Céu e o Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição. Distribuição de cestas básicas e confecção de enxovais de bebê para gestantes carentes feitos pelo Grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza procurar a secretaria. Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas. E também itens de armarinho para a confecção dos enxovais. Temos uma lista também desses itens na secretaria. Aos sábados temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Pele espiritual. Os duelos do passado se manifestam quase sempre como algemas da consciência presente. Cabe ao espírito, na direção do restabelecimento de suas diretrizes, empenhar-se em suavizar todas as matizes impregnadas em sua pele espiritual. Tons conflitantes se mesclam com pechas de luz adquiridas pela árdua batalha de regeneração. Todos os trabalhadores da Seara do Mestre têm como objetivo amenizar as situações que envolvem irmãos sobre esses conflitos, sem julgar, sem comprometer, apenas amando e auxiliando. Juntemos-nos sob essa égide e louvemos o Nazareno pelas benditas oportunidades nos ofertadas para a redenção. Que possamos aproveitá-las a cada passo e que o Mestre nos abençoe agora e sempre. Paz. Agora, acalmemos nossos corações, elevemos nossos pensamentos, pedindo a Deus que abençoe mais um aprendizado em nossas vidas. Esses dias de palestras ficam cada vez mais especiais por estarmos juntos pelo mesmo motivo, na tentativa de nos comunicar com as forças superiores da vida, que nos amparam, nos ajudam e nos guiam em nossos momentos de alegrias e sofrimentos. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos proporcionar esse encontro de reflexão. Que Tuas bênçãos de amor sejam derramadas por todos nós, que tanto precisamos de amparo e atenção. Humildemente rogamos que ilumine nossas consciências para que possamos seguir em Vossa direção, na direção de Vossa luz. Que assim seja, graças a Deus. Chamamos aqui o senhor Elcides Gonçalves, nosso amigo já, com o tema O Cristo Consolador. Tá, agora sim. Agora o som ficou bom. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite também aos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova e os internautas que estão nos ouvindo. Hoje, então, eu vou trazer a vocês o assunto que está no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Nesse capítulo também é dito, é citado, o Espiritismo Consolador prometido. Então, vamos começar para entender um pouquinho sobre o que é o Cristo Consolador. Antes de nós falarmos sobre os ensinamentos do Cristo, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é que nós somos. Senão, os ensinamentos do Cristo passam a ser para nós como simplesmente uma obrigação a seguir. como nos foi ensinado para aqueles que vieram de outras religiões ou doutrinas, seguir o Cristo para fugir do inferno, para ir para o céu, para os espíritas iniciantes, é para ir para o nosso lar, para uma colônia espiritual, que não dá para ir para o nosso lar, como eu sempre digo, nosso lar é lá no Rio de Janeiro, e a gente está a duzentos e tantos quilômetros. Aqui tem outras colônias, outros postos de socorro. Mas seguir, para entender os ensinamentos do Cristo, nós precisamos entender primeiro o que somos. Senão, os ensinamentos ficam palavras mortas. Para que o Cristo nos console, nós vamos ver aqui durante a palestra, é preciso que nós o sigamos. Nós, a maioria de nós, a grande parte de nós, adoramos o Cristo, louvamos o Cristo, carregamos a sua imagem, mas não o seguimos. Então, o tema hoje da palestra é como nós seguirmos o Cristo para que Ele seja o nosso verdadeiro consolador. As perguntas que, vamos dizer, a humanidade faz a si mesmo, cada um de nós, é sempre, quem eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? E, finalmente, por que sofro? Essas são as perguntas. As pessoas que param para meditar um pouquinho sobre suas vidas, normalmente essas dúvidas aparecem. Afinal, o que eu sou? Estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? E por que nós sofremos? E aí o sofrimento pode ser moral, sentimental, físico e etc. Então, primeiramente, nós precisamos, necessitamos que isso entre em nossa mente de forma definitiva. Ou seja, somos espíritos. Por estarmos encarnados, somos almas, imortais. Nós não morremos. Criados por Deus. Isso explica de onde viemos. Então, vamos deixar de lado aquela frase, o meu espírito. Não existe o meu espírito, existe eu, espírito. Quando eu durmo, o meu espírito sai do corpo. Não, eu saio do corpo. Então, eu sou um espírito. Todos nós somos espíritos, coordenando um corpo físico para experiências físicas aqui neste planeta. planeta. Então, eu sou, vocês são, eu sou um espírito, hoje, denominado Eucídios. Você se chama? Então, é um espírito, hoje, denominado Patrícia. Hoje, nesta encarnação. Então, isto mostra de onde viemos, responde a pergunta de onde viemos. portanto, na vida atual, somos espíritos encarnados, se utilizando de um corpo material para, através de vidas sucessivas, irmos nos aperfeiçoando para exercermos as leis divinas de sabedoria e amor, que são as leis que regem todo o universo. O universo todo é regido por essas leis de sabedoria e amor. O universo é um exemplo do amor divino, da criação do amor divino. Isso explica o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, o que estamos fazendo aqui? Tendo vidas sucessivas para aprendermos a exercer as leis do amor e adquirir sabedoria. Estas vidas sucessivas servem para, aos poucos, irmos atingindo a perfeição máxima possível para nós. Não a perfeição absoluta, porque essa pertence a Deus. Mas, a perfeição máxima possível que se dará ao longo de milhares de encarnações para frente. Nós estamos num momento agora que podemos dizer ser a pré-escola ou maternal do nosso aprendizado espiritual. Felizmente, estamos nesta escola. Graças a Deus, graças às bênçãos do plano espiritual que nós escolhemos esse caminho que é o caminho do aprendizado. Então, reforçando, vamos nos lembrar que somos um espírito imortal. Tudo o que passamos, agora, nós vamos ver o porquê. Tudo bem até aí? Por que sofremos, então? Já respondi de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, correto? Todo mundo já captou. mas por que nós sofremos? Porque em nossas sucessivas encarnações cometemos erros que precisamos reparar. E então aprendemos, para então aprendermos a não errar novamente. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Não há condenação definitiva, não há castigo. Tirada a nossa mente a ideia de um Deus que castiga, de um Deus com forma humana, que com seu cajado vai indicar este ou aquele para um sofrimento. Não existe isso. Deus é inimaginável para a nossa concepção. Como diz no livro dos Espíritos, ele é a origem de tudo, a inteligência suprema. Portanto, as leis divinas, como somos criações de Deus, só indicam para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, somente. O que passamos, o que sofremos, são erros que cometemos nesta ou em encarnações passadas. O que devemos fazer então para nos aperfeiçoarmos e sermos mais felizes? Mas muitas pessoas acabam perguntando, mas por que que eu errei? Por que que eu tive erros em encarnações passadas? Por que que eu tenho que agora me aperfeiçoar? Vamos começar a esclarecer isso lá do princípio, bem do comecinho nosso. Há bilhões de anos atrás, num ponto qualquer do universo, o ente criador, a inteligência suprema, Deus, por seu desejo, formou o nosso sistema. solar. Onde a Terra é um dos planetas. Com o passar de vários milhões de anos, a Terra já apresentava condições de receber os primórdios de vida. Então, vocês já devem ter visto isso nas escolas, nos filmes, etc. A Terra era uma bola de fogo, foi progredindo, etc, os primeiros seres vivos puderam habitar a Terra. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como isso acontece, de como isso aconteceu, para quem tiver aí a curiosidade, ou quiser se aprofundar, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos esclarece sobre tudo isso. Mas a Terra já apresentava condições de receber alguma vida animal. Muito bem. Passado mais bilhões de anos, que também não vou entrar em detalhes, de como o Espírito criado como centelha divina, como mônada, como ser, como centelha de Deus, lá há bilhões de anos, chegou até aqui na condição para ocupar um corpo humano, ou um corpo inicialmente primitivo, como nós mostramos aí, e até que por sucessivos encarnações e milhares e milhões de anos, nós chegamos na nossa condição atual. Então, o princípio de tudo foi isso. E daqui para frente, daqui para frente, está a nossa caminhada até os dias de hoje. Só que nesta jornada nossa, ao longo dessas encarnações, nós experimentamos sentimentos. Porque viemos criados por Deus absolutamente simples e sem conhecimento nenhum. Ignorantes que se diz na literatura espírita, não é ignorante de ignorância de ignorante de violência, não. Sem qualquer conhecimento. A finalidade da nossa criação é adquirindo este conhecimento e evoluindo cada vez mais. As pessoas às vezes perguntam, mas por que Deus já não me criou perfeito? Qual o motivo que Ele já não me criou perfeito? Então, eu diria a vocês, vamos supor que vocês tenham uma profissão qualquer, um mecânico, um engenheiro, um técnico, e vocês têm um filho. Esse filho deseja seguir a sua profissão, não é mesmo? Só que ele vai crescendo e quando ele quer estudar, você fala assim, não, 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 deixa, 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 eu faço para você. Mais tarde, ele quer adquirir mais conhecimento, se tornar um profissional, não, 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 deixa, 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 eu faço para você, só fica olhando. Me fala o seguinte, um exemplo bem simples, esse filho vai conseguir exercer a sua profissão plenamente? Não. Ele tem que adquirir conhecimento e experiência. Então, a lei divina é a mesma coisa, para nós atingirmos a perfeição, nós temos que vivenciar, experimentar desde os primórdios da nossa existência, sentimentos para irmos aprimorando-os de forma a sermos cada vez mais perfeitos e com cada vez mais sabedoria. Então, ao longo dessas encarnações, nós, em alguma delas, tivemos desejo de ter poder. O poder nos atraiu. E o que ocasionamos? Causamos sofrimento a outros. Muito provavelmente. Aí desenvolvemos o orgulho, o personalismo, e algumas das nossas más tendências ou imperfeições, não defeitos, porque ninguém é defeituoso, mas as nossas imperfeições. Outras vezes, nós fomos atraídos pela posse, pelo material, pelo dinheiro, por propriedades. E nem sempre esse desejo foi feito de forma pelo bem. Aí, normalmente, o enriquecimento, nessas encarnações passadas, acabamos atingindo os bens dos outros, nos aproveitamos. E aí, desenvolvemos em nós o material, a atração pelo material, a avareza, etc. Esse é o desejo de posse. Lembrar que aqui também pode estar que você não roubou propriamente os bens dos outros. Não é isso que acontece. Pode ter acontecido, mas nós podemos ter encarnações passadas escravos. Nos aproveitamos dessa condição para aumentar a nossa riqueza sem que tivéssemos que pagar pelo trabalho. Durante essas encarnações podemos também ter desenvolvido atrações exageradas pelas sensações físicas. Lembrar também aqui que as sensações são físicas, mas quem coordena são a mente. É a mente. Esse papo de que meu corpo é isso, meu corpo pede isso, esquece. O corpo não pede nada. O corpo é um amontoado de carne perfeito, maravilhoso, coordenado por um cérebro que é coordenado por um espírito. Portanto, nós, na nossa mente, acabamos sendo atraídos por sexo, desvirtuado, gula, bebida, drogas, etc. Acabamos prejudicando o nosso corpo, que é uma concessão divina, nosso corpo é uma bênção divina, nós temos. e a partir do momento que nós prejudicamos nosso corpo, nós prejudicamos o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, que o espírito se utiliza para coordenar o nosso corpo e para a sua existência atualmente aqui na Terra. Tudo bem? Aqui pode ser incluído não só esses excessos, mas também o excesso da raiva, o excesso do ciúme, etc., do nervosismo, que desgasta o nosso corpo e também prejudica o nosso perispírito. Também, ao longo das nossas encarnações, nós tivemos relacionamentos com famílias, formamos várias famílias nessas encarnações. nós não repetimos normalmente por muitas encarnações os nossos companheiros, companheiras e filhos. Há sempre um leque de relacionamentos que tivemos. Podemos repetir ou não. Mas, nesses relacionamentos, também desenvolvemos paixões e acabamos magoando, fomos magoados. Desenvolvemos, então, o ciúme, a inveja, a agressividade. Óbvio que a grande maioria de nós não teve, talvez, experiências tão marcantes, mas é possível que muitas das nossas encarnações foram encarnações de somente viver. Nascemos, crescemos, nos multiplicamos, comemos, bebemos, dormimos e morremos. Não fizemos absolutamente nada para nosso progresso, para seguir os ensinamentos de Jesus a partir de dois mil anos ou para seguir o bem lá no passado. E assim, através dessas experiências que tivemos, nós fomos desenvolvendo as nossas imperfeições, o orgulho, a inveja, o ciúme, a intolerância e etc. Aqui eu queria fazer um pequeno intervalo relatar a vocês o fato que me foi passado recentemente, há três semanas, como realmente a jornada das encarnações altera totalmente os nossos sentimentos. É óbvio que muitos de vocês, aí eu vejo as pessoas lendo romances, já estão experimentados nesse assunto, correto? é muito comum nós encontrarmos nos romances as citações de espíritos que ao longo das suas encarnações erraram e que voltam depois e etc. Mas esse fato aconteceu numa das casas, num dos centros espíritas da fraternidade que eu pertenço. É um centro bastante grande, fica lá na zona leste e um companheiro nosso, que aliás é presidente dessa casa, ele relatou isso e que eu gostaria de participar a vocês. Eles têm um grupo mediúnico muito ativo, muito coeso, com bastante experiência e se utiliza de diversas técnicas para trabalhos de esclarecimento e desobsessão. E eles foram procurados por os pais com uma menina de nove anos, nove, dez anos, extremamente violenta. Ela chutava, dava soco, xingava, era impossível praticamente conversar com ela, a escola já estava tendo problema, os pais já tinham passado numa fieira de médicos, psicólogos, e tentando resolver o problema e chegaram na casa. Foi feita uma reunião mediúnica, sob a supervisão da espiritualidade, do mentor desta casa, e os médiuns viram, apresentou-se a história desta menina, por que ela era assim. Porque era claro que ela estava sendo obsidiada, não chegava a ponto da subjulgação, mas ela estava sendo violentamente obsidiada. O que não é comum em crianças. Normalmente, é mais comum, mais rotineiro, pequenas influências nas crianças, mas uma obsessão pertinaz, contínua, é estranho, realmente. Então, essa reunião foi mostrada. Essa menina era uma jovem muito bonita, há 300, 400 anos atrás, numa aldeia na Europa. e um lavrador das terras, de um conde, se apaixonou por ela. E ela por ele. E acabaram se prometendo em casamento. O dono das terras era um conde extremamente poderoso, porém perverso. E, poucos dias antes do casamento, ele rapta a noiva do lavrador, que atualmente era essa menina, leva para o castelo, e acaba no fim ela se convencendo e acaba se casando com ele, porque uma menina simples, de uma aldeia, entra naquele ambiente maravilhoso do castelo, acabou esquecendo todas as promessas de amor e tudo mais que ficaram lá para trás com o lavrador. O lavrador, por sua vez, movido por um intenso ódio, acaba morrendo, mas com o pensamento fixo de que somente o poder, através do poder, ele seria feliz. Ele passa, depois, relatando, ele relatando, ele passa várias encarnações adquirindo poder, através da força, através da maldade, através da perversidade, adquirindo cada vez mais poder. Até que, quando ele se convenceu que estava poderoso, tal como o conde há 300 anos atrás, ele foi em busca da amada e a encontrou como uma menina. Então, todo o seu ódio foi descarregado nessa menina. foi um trabalho bastante intenso, grande, foi um de vários e vários meses. Esse desencarnado, esse ser desencarnado, acabou sendo convencido de uma nova caminhada, e aí só dependia dos dois. Talvez, mais tarde, ele até reviesse a reencarnar dentro do círculo familiar dessa menina. Então, esse relato que eu dei a vocês mostra muito bem o que acontece conosco a partir dos nossos sentimentos. Tudo bem? Tem? Vamos lá, então. Então, sabemos que é pelas experiências que tivemos que fomos desenvolvendo nossas imperfeições. Mas, as leis do universo são de amor e equilíbrio. Eu já disse isso. Deus quer a perfeição. Ele quer o equilíbrio. Portanto, se nosso aprendizado passou por desequilíbrio em relação a nós ou a alguém, nós precisamos reequilibrar. O universo é equilíbrio. Se nós desequilibramos em algum momento, é a hora agora de equilibrarmos. As duas ondas têm que se anularem, ou seja, voltar a ser a paz. é através das encarnações e do nosso aprendizado é que esse reequilíbrio será feito. Isso nada mais é do que a lei da ação e reação. que muita gente costuma adotar o nome de karma, mas o nome correto é a lei da ação e reação. Praticamos uma ação que ela danificou ou prejudicou alguém ou a nós mesmos, a reação contrária é para nós nos equilibrarmos. Então, tudo o que nos acontece são aprendizados de sentimentos que deixamos lá no passado. E quem disse que precisamos nos aperfeiçoar? Por que nós devemos nos aperfeiçoar? A gente já viu lá atrás. Mas quem disse? Ele, o ser mais puro, a luz enviada por Deus para nosso planeta, para trazer os ensinamentos de Deus a nós, Jesus. E o que ele disse? Se obedecer os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu pai e permaneço em seu amor. Ou seja, olha o que Jesus está dizendo. Se obedecer aos meus mandamentos. Ele não está dizendo aqui se me adorares. Ele não está dizendo aqui se rezares mais. Ele não está dizendo aqui glorificar-me. ele está dizendo obedecer os meus mandamentos. Obedecer os mandamentos é seguir os ensinamentos de Jesus. E ele diz aqui, portanto, ser de vós perfeito como perfeito é o vosso pai celeste. Não igual ao pai celeste, porque é igual a Deus, ninguém será. Senão seria um novo Deus, né? Mas, tal como, ou seja, na mesma condição de buscar a perfeição. Portanto, quem indica que nós devemos nos aperfeiçoar é Jesus. Somente ele. Esse aperfeiçoamento nosso, portanto, a redução do nosso sofrimento, só se dará se nós reduzirmos as nossas imperfeições. O nosso orgulho. Ah, eu não tenho, não? por que você fica tão bravo quando recebe uma crítica? Hum? Não tem orgulho? Não, eu não tenho ciúme, ué, mas por que que, né, discute toda vez com o companheiro, com a companheira, ou com, por causa dos filhos, eu não tenho inveja. E como é que fica lendo aquela série de revistas das pessoas famosas desejando estar no lugar delas, né? Ah, eu não critico. Não? Para nós criticarmos, nós temos que ter absoluta certeza de que somos perfeitos. Porque senão, estaremos cometendo um erro. Nós não temos autoridade e nem condição de criticar a ninguém. Podemos discordar das ideias. Isso, isso é uma coisa. Agora, fazer a crítica direta e talvez maldosa, nós não temos esse direito. Maledicência, né? Maledicência é a fofoca. É o gosto pela fofoca, né? E aqui, tanto na crítica como na maledicência, observem, a pessoa que é muito usual na crítica e na maledicência, na realidade, ela é descontente com si mesmo. é complexada e descontente com si mesmo. Então, através da crítica e da maledicência, ela se sente melhor em relação ao outro, portanto, isso lhe dá uma certa segurança. Mas é muito, muito infeliz. Personalismo, né? A pessoa que sempre acredita que só ele está certo, ninguém está. é a intolerância, né? Que é qualquer coisa que nos desagrade, nós passamos a ficar agressivos, né? E aqui nós temos que ser muito honestos conosco mesmo. Precisamos nos analisar muito, porque nós levamos isso ao extremo, achando que o orgulhoso é aquele que passa todo pomposo, rico. Não, né? Há muito pobre orgulhoso e muito rico humilde. Então, não é? Temos que ser muito, 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 muito sinceros conosco mesmo para verificar quais são os sentimentos que estão agora surgindo em mim, porque eu tenho esses sentimentos, o que eu devo fazer para reduzi-los. E esses sentimentos é que nos causam sofrimento. Só esses. Se não fôssemos tão orgulhosos, nós entrávamos em acordo com todos. Não é mesmo? se não criticássemos, se não tivéssemos a maledicência, nós não teríamos somente amigos, somente pessoas que gostam de nós. Não é mesmo? Eu tenho sempre uma frase que sempre eu falo aqui, e eu acho que é muito importante nós termos essa frase em nossa mente, e ela deve ser aplicada diariamente. Se você está reclamando do que está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Preste atenção. A lei da ação e reação que nós falamos lá atrás, não funciona só nas encarnações. Ah, é porque eu fiz isso na... não. A lei da ação e reação funciona 24 horas por dia. Se você critica, se você é maledicente, se você, não é, é raivosa, é nervosa, o que você acha que você vai receber? O que você espera receber de volta? Está plantando cacto e espera colher maçã? Não vai, né? Então vamos lá. Somente através da aplicação dos ensinamentos de Jesus em nossa vida diária é que nos leva a paz e o aperfeiçoamento interior. Pois é através dessa experiência é que vamos ampliando as nossas virtudes que todos nós temos. Todos nós temos as virtudes. da humildade, da aceitação, da compaixão, da alegria de fazer o bem. Todos nós temos. É que elas estão eclipsadas pelas nossas imperfeições. Então à medida que nós fomos nos tornando mais humildes, nós vamos diminuindo o nosso orgulho. Se nós aumentarmos a nossa aceitação, nós diminuímos a crítica, a maledicência, a inveja, aceitar o outro como ele é. Ele também é um ser em evolução. Todos nós aqui estamos em evolução. Cada um com seu conhecimento. O que eu sei, o outro não sabe. O que ele sabe, eu não sei. Todo mundo está em busca. O pior ladrão, o pior assassino, está nessa caminhada. Ele é filho de Deus. Ele está nessa caminhada também em busca da felicidade dele. Talvez demore mais tempo, mas ele está. Então, a partir deste momento, de nós nos observarmos em nossa vida diária, como estão os nossos sentimentos, é que nós vamos... Aqui saiu um erro, não é? É que nós vamos, através do ensinamento de Jesus, é que nós vamos evoluindo e ganhando paz. E a pessoa às vezes diz, mas como ganhar paz, não é? É muito interessante, porque aquelas pessoas que seguiram realmente o Evangelho do Cristo nas suas vidas e exemplificaram elas plenamente, nós ainda estamos no princípio, não é? Todos nós aqui ainda estamos buscando isso, nos esforçando para exercer. Mas aqueles que exerceram eram muito felizes. Chico era muito feliz, muito feliz. Irmã Dulce era felicíssima, apesar da doença, apesar da sua fraqueza e tudo mais, era felicíssima. Madre Teresa de Calcutá exprimia a felicidade. Por quê? Porque seguia plenamente os ensinamentos de Jesus. Só assim nós vamos ter paz e alegria. E quem falou isso? Jesus. É aqui que ele dá o Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo o que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jugo quer dizer direção, como substantivo ele é uma peça que se coloca nos animais para se guiar, mas aqui o sentido é a direção. Então tome o meu jugo que ele é suave e leve ao meu fardo. É leve. Ele não é leve porque nós temos aquelas imperfeições, mas o fardo de Jesus é leve. Quando Jesus diz vinde a mim ele está convidando a todos nós. Ele não diz vinde a mim só os que são dessa religião, de outros os que são bonzinhos, ele está convidando a todos. Então todos podemos chegar a ele. Todos, sem exceção. Ao se referir aos aflitos e sobrecarregados, ele se reporta a nós, os sofridos, os que choram, os preocupados com o dia a dia, os depressivos, os ansiosos, os doentes e de outras aflições. Então Jesus está se referindo a todos nós. Eu vos alivarei, ele traz a promessa de alívio às nossas dores que se dará a partir do momento que sintonizarmos com os ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque ele diz que é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, aprendei comigo. Então, aprendei com os meus ensinamentos, exerça os meus ensinamentos. Essa vivência se dará quando analisarmos, refletirmos sobre o que somos e começarmos a tomar uma direção na vida com a finalidade de uma ação renovadora para nós. Vamos parar, então, de sofrer, não analisarmos o porquê sofremos, não entendermos o porquê sofremos e vamos sempre em busca do auxílio do Cristo competitório. Normalmente, a grande maioria das pessoas faz muito pouco para seguir aquilo que ele ensinou. Ele não diz em qualquer das suas passagens é siga os meus mandamentos, exemplifique como eu. Se não, é sempre assim. Vem para pedir uma ajuda, para pedir alguma coisa, depois não se modifica, o sofrimento continua, aí a busca continua, a busca pode ser por outro centro, por outra religião, por outra, por outra, por outra, mas nunca a pessoa se encontra com ela mesma. Eu separei aqui alguns itens que estão na doutrina espírita, estão nos livros e tudo. O que é essa ação renovadora para que a gente sofra menos, para que nós sejamos mais felizes? Fé em Deus e ânimo para a vida, ou seja, fé em nós mesmos. Tudo o que nos acontece tem uma causa. Ninguém aqui é coitadinho, ninguém aqui está condenado, ninguém aqui em toda a humanidade está castigado por Deus. Não, tudo o que acontece é por nós mesmos. Nós somos os causadores dos nossos sofrimentos. vamos passar a nos amar. Isso é fundamental. Se nós não gostarmos de nós mesmos, como é que nós vamos gostar do outro? Não se dá o que se não tem. Então, a primeira coisa é nos amar, nos aceitar como somos. E se erramos no passado, era o que sabíamos. Vamos agora assumir o compromisso de não errarmos novamente. mudar os pensamentos, tristeza, desânimo, raiva e crítica pelos sentimentos de alegria de estar vivo. A nossa vida é uma benção. Ah, mas eu tenho doença. É uma experiência de aprendizado. Mas a nossa vida é uma benção. A fila lá em cima, como dizem os artigos, é muito grande. Tem muita gente querendo reencarnar e a nós foi dada dessa oportunidade. Então vamos aproveitar. Podemos ficar na fila há muito tempo ainda arrependidos porque não utilizamos essa encarnação da melhor maneira. É muito chato. Deve ser muito triste chegar lá do outro lado e sabermos que tivemos as oportunidades, que tivemos esclarecimento, não éramos ignorantes porque erro por ignorância não tem consequências. Mas erro, mesmo sabendo, deve ser muito triste chegarmos do lado de lá e sabermos que nós não fizemos aquilo que sabíamos que precisávamos fazer. Então vamos mudar esses pensamentos. Afasta esses pensamentos no dia a dia. Não deixe eles tomarem conta da nossa mente. Dar menos importância aos bens materiais, à moda, ao que os outros pensam ou falam de nós. A busca pelo material é incrivelmente frustrante. incrivelmente causadora de ansiedade. Quando você tem um bem, assim que você adquire a sua felicidade dura semanas ou meses. Depois você já está em busca de outro. De outro bem. De outro bem. De outro bem. Então é uma saídinha, uma blusinha, é um sapatinho, é isto, é aquilo, é um celular, é outro celular, é isso. Não para. Isso não satisfaz. E isso causa a nós uma terrível insatisfação e ansiedade. Ver o próximo com compaixão. Por quê? Todos passam por sofrimentos. Nós vamos muito pelas aparências. Às vezes nós vemos as pessoas ricas com dinheiro, as pessoas famosas, achamos que todos eles são felizes. Ledo engano. eles também passam pelos mesmos sentimentos que nós passamos. Eles têm os mesmos sentimentos. E os sofrimentos deles, se um dia virão, serão os mesmos ou piores que os nossos. Portanto, todos estamos no mesmo barco. Muitas vezes, lembrar que a riqueza é uma prova de como ele está fazendo uso disso. Porque o rico deve fazer a sua fortuna para o bem dos outros. Mas não distribuir o dinheiro. Isso pode ser feito, mas não é isso. É dando oportunidade aos outros. É gerando riquezas. Dando emprego. E etc. E etc. Então, o rico tem essa missão aqui. Esta prova. Certo? Essa tarefa a cumprir. E os famosos têm a tarefa de mostrar para nós a imagem ideal. se não mostram, vão responder por isso. A imagem ideal deve ser aqueles famosos que trazem alegria, seja pelo canto, pela música, pela apresentação, por aquilo que for. Nos traz alegria, nos traz sentimentos bons. Aqueles que trazem sentimentos não tão dignos vão responder por isso. Se preocupar menos com o futuro, como Cristo disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. o dia de amanhã se basta. Vamos resolver os dias de hoje. Vamos viver o dia de hoje. Resolver os nossos problemas. Se pré-ocupar. É. Preocupar. Reocupar-se antes. E ajudar o próximo com coisas simples. E se esforçar para fazer os outros felizes. Eu pergunto a vocês. Eu duvido que aqui não tenha. Todos nós sentimos isso. Vocês não ficam felizes quando dão alguma coisa a um filho, um sobrinho, um irmão. Não fica feliz? Fica feliz por quê? Porque ele ficou feliz. Não é mesmo? A felicidade do outro nos traz a felicidade. Nós precisamos entender isso. E essa felicidade pode ser dada ao outro através de uma atenção, de um sorriso, de uma ligação para ele, uma conversa, tudo um abraço. Tudo isso que nós fizermos para o próximo as coisas simples. Hoje até eu li um artigo muito interessante do José Carlos de Luca, que é um autor espiritual. Um autor espírita, desculpa. Ele dizendo que ajudar o próximo é depositar na conta divina. Isso vai contando lá para nós como créditos. Está certo? E uma hora nós podemos ter que precisar desses créditos pela benção divina. Então, ajudar o próximo não ser egoísta. Mas, às vezes, eu desanimo. O que eu tenho que fazer? Se eu começo aqui a notar que eu preciso melhorar, mas eu noto que é mais forte em mim, em todos nós, aqueles sentimentos mais negativos, às vezes a pessoa desanima. Aquela velha história do pau que nasce torto, morre torto, que não é verdade, que você endereita ele com um tutor, com uma série de coisas. Isso é tudo mentira. Mas, às vezes, a gente desanima. Caramba, errei de novo. Puxa vida. Caramba, eu tinha prometido que não ia fazer isso e fiz. É normal. Estamos no nosso aprendizado. Mas temos uma salvação, que é a oração. É impossível, como disse André Luiz, começar o dia sem a luz de uma oração. É impossível. A maioria de nós se lembra de rezar à noite, eu sempre falo, depois acaba dormindo. Mas é impossível começar o dia sem a luz de uma oração. Nós gastamos minutos e minutos em outras coisas inúteis e não conseguimos, no nosso amanhecer, agradecer a Deus, nos sentir abençoados, pedir amparo do nosso protetor individual, nosso anjo da guarda. Então está lá. Olha o livro dos Espíritos dizendo aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. As tentações do mal são os nossos sentimentos. A prece dá coragem, paciência e resignação, sem dúvida. Amparo e inspiração dos bons Espíritos. Se você está num sentimento totalmente negativo, como é que o bom Espírito vai se aproximar de você? A sua energia não permite que ele se aproxima. Ele pode até querer, mas você está o evitando. Ela é sempre atendida segundo o que é melhor para nós. Nas nossas preces nós fazemos um peditório extenso, mas Deus, as leis divinas sabem direitinho aquilo que nós precisamos receber. Não são as leis de Deus que vão mudar pela nossa oração. É nós que mudamos pela oração. Através da oração nós vamos mudando. Nosso coração vai se tornando mais doce, mais suave. Por fim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Sim, é. É. Ele é o Consolador prometido mesmo e Jesus deixou isso muito claro. Ele dará o outro Consolador para que fique com vós e vós para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que é aquele que coordena as obras espíritas, principalmente lá no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido que está lá em João capítulo 14, 15 e 16. Ok? E o Espiritismo, ele é doutrina, ele é filosofia primeiro. Opa, vamos lá voltar. Ele é filosofia porque ele explica quem somos, de onde viemos, então ele explica. Ele é ciência porque ele explica de forma clara o mundo espiritual, os espíritos, etc. Então ele é ciência. Mas ele é fundamentalmente uma religião, porque religião vem do latim, religare, religar-se, religar-se a Deus. através, que é o que o Espiritismo determina, ou mostra para nós, que através de seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos ligar a Deus. Portanto, o Espiritismo é religião, sim, ele é ciência, filosofia e principalmente religião. Se em nossa encarnação nós nos esforçamos para praticar o bem, nos esforçamos para vencer as nossas imperfeições e tudo mais, seremos como um aluno que foi bem na prova, que foi bem no exame. Quando nós dizemos que o planeta é de provas e expiações, prova é isso, a nossa vida é uma prova, estamos aqui em prova, para ver como nos saímos. Se nós nos saímos bem, nós estamos aprovados para a próxima encarnação. Se por outro lado nós nos entregarmos a falta de fé, a reclamação, a revolta, nós não iremos bem nesse exame, nesta prova, desta encarnação. Precisaremos retornar para novo aprendizado, para aqueles sentimentos que não desenvolvemos. Vamos nos lembrar que desânimo, revolta, falta de fé é interrupção do nosso progresso. por fim, eu queria trazer aqui para vocês e tenho tempo para isso, essa mensagem está no livro Fonte Viva de Emmanuel, ditada por Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, é a lição 167, aquele que diz permanecer nele, nele é no Cristo. Também deve andar como ele andou. Então, o que Emmanuel nos diz aqui? A gente que, nossa, afirma que vive dentro da bondade de Jesus, porém, está sempre praticando a maledicência ou a crueldade. Há quem diz que o otimismo do mestre é maravilhoso, porém, está sempre pessimista e desesperado. Há quem elogia a fraternidade do Cristo, mas, porém, na sua dia a dia, está mais pregando a discórdia e a separação. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor, admira o Senhor na extensão do bem do Senhor Jesus, mas acomoda-se na preguiça e no comodismo, não muda. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo Jesus, mas tudo complica, tudo discute, tudo complica. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, no entanto, toda hora é agressivo, toda hora é intolerante. Se nós somos aprendizes do Evangelho, lembremos-nos que o nome de Jesus está em nossas mãos. Vamos nos afeiçoar ao modelo divino. Aquele que se diz permanecer nele deve andar com ele. Eu pergunto a vocês, nós somos seguidores de Jesus? Sim ou não? Não? Ninguém se manifestou. São seguidores de quem? De que outro? Todos são seguidores de Jesus? Sim. Acredito que sim. Não foi muito forte assim, sim, mas eu estou acreditando que é todo mundo. Então, pessoal, se nós nos afirmamos seguidores de Jesus, nós devemos imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação que o mestre viveu, no nosso dia a dia, nas coisas simples das nossas vidas, sem muita elucubração maior, ninguém vai atingir a perfeição do Cristo aqui. Nessa encarnação, milhares ainda serão necessárias. Mas nós podemos, sim, exemplificar o Cristo, fechando a nossa língua, antes de fazer uma crítica, ou antes de fazer uma fofoca. contarmos até dez antes de nos irritarmos. Não entrarmos em discussão, porque se ganhamos a discussão hoje, o que perdeu a discussão certamente vai voltar e essa discussão vai continuar em uma outra oportunidade de um outro jeito. Não termina nunca. Se nós não aprendermos a tolerarmos os outros, a entrarmos em entendimento, fica difícil. Nós acabamos sofrendo. Então, é simplesmente isso. É nas coisas mais simples do dia a dia. Um sorriso, um bom dia, uma oração. Tudo isso que nós fizemos, que é muito simples de fazermos, basta que estejamos atentos, é seguir, é imitar a Cristo, é andar como Ele andou. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção de vocês, e agradeço principalmente a espiritualidade que nos dá a oportunidade de aprendermos todos juntos com o Evangelho do Cristo. Obrigado. Pai Celestial, Jesus, irmão Metelo, mentor desta casa, Ismael, guia espiritual do Brasil, graça, nós vos damos por esta palestra, elevemos nossos pensamentos ao Supremo Arquiteto do Universo e, em palavras sentidas, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de, em todos os encontros, nos reunirmos na prática do bem e do amor. Que as vossas falanges de trabalhadores possam estar presentes, amparando-nos, ajudando-nos a dar luz de verdade a este momento especial de oração. Paz e luz para todos nós aqui presentes, para os que não puderam participar da palestra de hoje, para os nossos familiares, amigos, conhecidos. Desculpa. Para toda a humanidade, que nossos corações estejam receptivos e acolhedores para mais uma mensagem cristã, que é a nossa bússola e referência. sabemos que os efeitos que dela emanam sobre nossos seres se traduzem em imenso abraço de alívio, balcimizando nossas dores e angústias, iluminando novas esperanças de renovação. E, através de Jesus, descobrimos a benevolência como termômetro, a indulgência como guia e a humildade como espelho fiel do caminho a ser escolhido. Que saibamos fazer a escolha certa. Agora eu vou fazer uma prece. Por favor, quem souber pode me acompanhar. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança, o guia, o órfão, o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Amém.